28680 galera, vem pro Magalô, setado, o homem trabalha no Magalô, buscar um pãozinho na padaria logo cedo, comente cojo, 28780, top hein, setado, hoje, olha lá, dá uma explicada na barra, vem pro Magalô, top, olha lá, vem pro Magalô, trabalha no Magalô, vem pro Magalô, depois de 800, aí Magalô, tá bom, tá bom, tá bom, isso aí galera, DT de noção, top, vem pro Magalô, a roupa do Magalô e tudo, top, hein, alô Magalô, vai trabalhar, lojas Magalô, de DTzona 180, cê tá doido, comente cojo, galera, top, top, bicho, vai trabalhar, se não o Magalô vai te mandar embora, vai trabalhar, rapaz, DTzona 180, o homem vai pras lojas Magalô empinando, vai trabalhar, ai galera, dois tempos só tem louco, o homem, ao invés de trabalhar pra Magalô, fica aí, doidão de DTzona 180, isso aí galera, comente cojo, top,